Hello, fênis e berenos, tudo bom com vocês? Galera, é o seguinte, estou aqui com ela, com a melhor grávida de todo esse mundo. E aí, galera, beleza? Estou aqui também com ele. Gente, tamanho dessa larga, gente, que maravilhoso. Eu acabei de comer. Mas tá grande, gente. Nossa, tá muito grande, vocês não têm noção. Enfim, hoje nós vamos fazer uma coisa muito legal. Mas só depende de uma coisa. Do quê? Você já vai ver. Voltei. E aí, galera, beleza? O Izinho na área. Você lembra do que a gente combinou? Lembro. A gente tem um combinado que é o seguinte, se a Bi ganhar no Joaquim Pô, o que acontece? Eu vou usar o cartão de crédito dele. Mas se ela perder... Eu vou ficar sem celular por dois dias. Fazendo tudo o que eu pedi. Lavar banheiro. Tudo. Agora eu tô nervoso. Você com o meu cartão de crédito não vai dar certo. Valendo o cartão Black. Não. Quem? Não. Uau. Não, senhor. Perdeu, perdeu. É, tem razão. É o seguinte, gente. Agora sim que eu tenho o cartão Black dele, eu posso continuar o meu vídeo. Segura, tio. Porque essa parte tem que ser com a mãe. Já gostei, cartão. Sim pra tudo, minha grávida. Mentira. Como assim? Sim pra tudo. Pra tudo como? Pra tudo. Tudo que eu pedi, ué. Tudo que ela pediu. Se ela quiser uma viagem pro Japão agora, ela pode. Não, mas aí não dá tempo. De fazer hoje. É. Mas dá tempo de comprar. Mas você não quer isso não, né? Agora que eu estou com o cartão do tio, não precisa ter dó, tá? Não, mas fica comigo. E mamãe, pode fazer o seu primeiro pedido? Ah, então, eu estava aqui pensando. Eu quero ir no shopping. E o que você quer fazer no shopping, minha mãe? Eu quero ir. Lá a gente vê o que eu vou querer. No shopping, não. No shopping, não. Não quer ir no mercado? Não quer ir no mercado? Não. Pode ser que sim depois, mas agora não. Nossa, como ela agora consegue fazer as coisas, né? Vamos lá. Chegamos no seu local de gastar. Sim. Estou ansiosa? Aham. É um shopping diferente. A gente veio no shopping... Itaguaçu. É em outra cidade. Sim. Itaguaçu. É outra cidade. Ah, chega uma loja que eu quero visitar. Ah, o que será? O que será? Não, a última escolha. Quer mais alguma coisa? Claro. Não sei se eu estou gostando dessa ideia. Não vale, tá, Bianca? A Bianca está pedindo para... Dando ideia para a Fran, porque ela quer comer as coisas. Olha só, pausar o meu... Não, a regra é clara. Sim, para tudo, para ela. Mas eu posso dar ideia. Mas aí, tipo assim, eu que vou fazer. Não é você, entendeu? É. Mas aí você pode pedir para mim. Chegou, mãe? Vamos lá de que você gosta. Chegou. Vamos ver se tem alguma coisa melhor aqui. Sim. Claro. Vamos ver mais coisa, vamos ver mais coisa. Você pode sair dos dois lagos. Nossa, que lindo. Que beautiful. Assim, não fica tão quente. Entendi. O que é isso? Não funciona? Mãe, está acabando as lojas, mãe. O que você quer mais? O que você quer sorvete agora do Mek? Sorvete? Para ela, né? Mãe, pede, mãe. Para mim também. Para ela também. Para você. Vai ter que chutar. Eu não quero. Sim, para tudo. Toma. Você vai ter que ser obrigada a comer o sorvete do Mek? Opa. Amei esse seu desejo. Eu acho que você gosta de ter curado, hein? Foi você que falou para ela, foi não? Ai, gente, estamos indo embora do shopping. Agora é só esperar a bonita ter o seu próximo pedido, né, mamis? É. Nesse shopping não tinha mais nada para fazer, né? Então eu quis ir para casa, descansar, porque eu ando cansada, entendeu? Então a gente vai descansar um pouco. Chegamos em casa, agora você vai querer fazer o quê? Você quer descansar, quer? Eu queria assistir TV, mas não está pegando o aparelho. Eu vou fazer pegar, então. Vamos ver o aparelho. Não sei se eu soubesse, eu já tinha feito. Não tem uma Netflix enquanto isso, né? Não, não quero Netflix. Hum, isso é da... É só o aparelhinho, cara. Não, não tem nada a ver com o aparelho caro. Eu quero assistir novela. Ai, eu queria tanto uma ave e um bombom. Hum, hum, hum. Ô, bombom ouro branco. Ô, mãe, a gente trouxe algumas opções, ó. Temos aqui ouro branco. Não? Comprei os novos, né? Faz assim, ó. É melhor. Tudo isso pra você... Tudo minha. Tudo o quê? Tudo minha. Nossa, né? Minha. Nossa. Minha. Só pra conta dela. Vai comer, vai comer? Terminou de arrumar a TV já? Não. Ah, é... Só novela. Mãe, tá virando mãe mesmo. Mais ainda. Eu sou menina faz 12 anos. Vai fazer 13. Vou fazer 13. Falou que você tá... Tá virando. Tá virando mais ainda. Cada um filho, entendeu? Vai. O que ela tá querendo dizer é o seguinte, gente. Agora... Gente, eu com medo. Nossa. Ela tá levando a série de negócios que tudo é dela. Tô brincando. É brincadeira, tem um monte de chocolate. É só pra fazer drama no vídeo. Pera. Presta pra saber o que eu quero comer. É porque assim, mãe, eu estou com muita fome. Já sei onde a gente vai comer. Isso. No madeiro. Isso! Eu gosto do madeiro. Achei boa a escolha. Diferente. Antes de ir no madeiro, você quer mais alguma coisa? Sabe o que eu acho que você pode dar uma ideia? Não. Eu quero massagem no pé. Pode me fazer, né, tio? Você vai falar não pra ela? Não, eu tô falando não pra você. Não, tá bom. Você. Você quer massagem no pé? Então ela... Entendeu? Você não pode falar não pra ela. Sim, pra tudo que ela quiser. Só assim. Não precisa de óleo ou nada. Você tá folgada, hein, mano? E ele não faz nada, né? Ó o fufuritismo. Ah, não? Sai daí agora e vem aqui fazendo outro pé. Gente, pra quem não entendeu, ela tá falando do Ravi. Dele. Que ele não faz nada. Já tá brigando com o bichinho, nem nasceu ainda. Bora comer! Bora comer, bora comer, bora comer! Bora comer! Bora comer, bora comer, bora comer! Eu tô achando que é essa grávida aí, que não pode fazer nada. Ah, amor! Eu só tô brincando. Olha a dor. É o madeiro bacon, né, cara? É, normal. Tá. Como? Batata. Uhum. Nossa, não deu bem nada. Uhum. Muito bom. Comeu bem, mamãe? Comi. Muito. Gostou dessa comida. Amei. Escolheria em outro lugar? Hoje não. Minha. Eu também tô cansado. Tô cansado. Gente, tô com muito sono. Doido pra tomar um banho. Então é isso, hein? É, esse vai ser o último pedido, né, gente? É isso. Vamos dormir. Boa, gostei. Um beijo. Deixa o like, se inscreve no canal aí. E ativa o sininho. É isso. Um beijo.